Está entrando no ar O programa da família Capixaba É com você, Jean Walsher Nos dias 30 e 31 de março, em Brasília, Distrito Federal Aconteceu um festival internacional de dança de rua E teve capixaba nessa disputa E quem representou a nossa terra no festival Foi o grupo Vila Velha Força Break I'm ready to party, yeah I'm ready, yeah I'm ready, yeah Cause you don't know how to do your stuff It's time to party, yeah I'm ready 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 to party, yeah Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E no próximo bloco tem pagode no nossa terra Contec, o número um em cursos técnicos. Há 39 anos, tenha confiança do mercado. Para o emprego ou valorização profissional, faça Contec e destaque-se. Curso técnico, Contec, o número um em cursos técnicos. Matricule-se. Já está de volta ao programa Nossa Terra, aqui pela TV Tribuna SBT. Nosso apresentador invadiu a Rádio Tribuna M, com dois convidados especiais. Gustavo Lins e o Alessandro, vocalista do grupo Nem Te Conto. O Nossa Terra, a equipe já está por aqui, vai começar então a gravar o programa aí com vocês. Aí a gente está aqui, dando todo aquele aparato aqui, né? A gente está aqui, né? A gente está aqui, né? A gente está aqui, né? alexandrq 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 e.s. alexandrq o segundo o segundo o segundo que vem aqui, que são filmes e que são filmes, ou uma folha que está meio do mundo, ou uma espalha que é uma velha do mundo, ou uma espécie de trabalho que é muito importante, porque não é assim como a sua vez, eu sou a primeira coisa que tem para a sociedade, com certeza que está voando, o que é o que é que é a polícia social está aqui, é muito bom, não sei, é uma coisa, é uma coisa que eu tenho que eu tenho que ter um momento, e que é só um momento que eu tenho que ter uma outra, eu tenho que ter uma outra coisa, que até o que eu tenho que ter uma outra coisa, A CIDADE NO BRASIL Amor, que sonhei me acordou Deixei de ser um sonhador Agora he vem feito muito amor Hoje eu sei muito bem o que é ser feliz É a paz que faltava de amor Sem obra do meu criador Eu vi uma voz de um coração E vivia cansado de tanta ilusão Hoje eu sei se me libertar Só depende do seu querer Eu me arraste a abençoar Pega a mulher quem quer vencer Não pode duvidar da fé Se a mulher melhorar E depende do que se quer Ele vai te amassar Hoje eu sei muito bem o que é ser feliz Em casa Pega a mulher que eu parei Eu sei que não, não é, não é A gente me arriscou Mas não é, a gente me arriscou Você não vai me arriscou Pega a mulher que eu não me arriscou Hoje eu sei Se fosse a chamada de mulher Eu sei que não é que eu estava no palco Eu não sentia essa alati Não, 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 não. E agora eu vou mostrar... a ver com ação eu tenho certeza, que eu acho que é meu reto. Eu acho que vai dar a sua mão, vai dar uma olhada que você tem, eu acho que essa foi em um momento, até o meu dia, eu vou eu falar... Então eu tenho que ver essa resposta do local da Rádio Pública, até a gente ir com o local, como o local, porque a gente não vai estar nessa dúvida, ou seja, estipulada apontada por mesmo que esse sistema de notícias de levantura, é porque a gente não resiste a dar e fazer a ferneição pra nossa. Obrigado. O amor que sonhei me acordou Deixei de ser um sonhador Agora encontrei diretriz Hoje eu sei muito bem o que é ser feliz É a paz que faltava, chegou É a obra do meu criador Que ouviu a voz de um coração Que vivia cansado de tanta ilusão Hoje eu sei se pedir Deus dá Só depende do seu querer Ele vai te abençoar Vem na minha quem quer vencer Não pode duvidar da fé Se tá ruim é de melhorar Independente do que se quer Ele vai te agradecer Lá, 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 Sei muito bem o que é ser feliz Hoje eu sei se pedir, Deus dá Só depende do seu querer Ele vai te abençoar Vem na minha, quem quer vencer Não pode duvidar da fé Se tá ruim é de melhorar Independente do que se quer Ele vai te agraciar Lá, 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 lá Tira o sal do ar Lá, 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 lá Vem comigo, vem comigo, vem comigo Vem te conto, Gustavo, Luiz Quando eu sei muito bem o que é ser feliz Hoje eu sei se pedir, Deus dá Se não me engano, se não me engano Se não me engano, nós temos Eu não sei fazer, eu juro Gosto muito de olhar É demais que ver Eu juro E assim não vai dar A gente se entender Preciso te enxergar E deixar sem ter a luz Provo e continuar Quero te dar prazer Pra gente se perfumar Com o cheiro do nosso amor Então deixa clarear Já tô fazendo um pouco Tudo incrível pra você Com o interno das camadas Que é uma questão Que não é porque Que você está querendo E aí para ver Que não é porque Que não é porque Você tem uma coisa Que não é porque Nossa senhora tem Uma questão que também Seja na questão Que foi uma situação E que não está Que parece É de limpar Que é uma Dejeito E você dizer É uma Que bem Que é essa A gente não vai falar sobre o que é 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 o que é. né, e aí, porque, ok! Eu acho que é partida dos grandes grandes do seu tempo, que é o seu trabalho, que não tem um salário de jornal, assim o desenvolvimento de jornal da jornal que já tô ficando com o fato de já no marco. É claro que ter esse grande plan com o início da jornal da jornal de jornal, que vai pensar em jornal.